Bastidores da notícia. Luciano tem essa mania. Publicitário, 29 anos, virou vlogueiro. Com V de vídeo, Luciano vai acompanhar seis modalidades. Eu vou estar indo aos jogos e vou fazer os vídeos pelo olhar do torcedor. Sou porta-fora, vencedor, sentimento! Eu vou falar com a torcida aqui, eu vou tentar sair pulando. Tem que aderir! Pera aí! Tá animado pro jogo hoje? Pra caramba, pra caramba! E conta que tem que aderir? Não me lembro, mas é 3x0! É, e vida de repórter pra vlog não é fácil. Olha as figuras que eu encontrei nesse jogo. O Neymar, e aí, Neymar, tudo bom? Fala aí, beleza, galera? Tudo bom? Tudo beleza, gente? Aí, ó. Um grande abraço pro vlog aí, hein? Vocês são maravilhosos. O White Man Group. Fala aí, cara, o que você acha do jogo? O Valtinho está expulsado, cara, mesmo. Mari, quando eu era pequenininho, eu aprendi a descer. Quando eu sou grandinho, eu aprendi a amar você. Rio de Janeiro, gosto de você. Canta, Paquito! Olha aí! Olha, o Olímpico pergunta, você é capaz de imitar o Bernardinho? É isso aí, a gente está lançando o quadro imitando o Bernardinho. Vamos te ver, porra! Caralho! Vamos te ver! Fabinho, Fabinho, aqui, Fabinho! P*** de sacanagem! P*** juiz, p*** de sacanagem! Sabe imitar o Bernardinho? Não. Não precisa nem ter voz, não. Ele sabe imitar a Mari, a Mari já sabe imitar. Antena aqui! Antena não tem! Não tem antena! Vamos embora! P*** de segurar! Sabe? Sabe? A gente imitando o Bernardinho? Vai lá, porra, bloqueia, levanta, porra. Essa final foi eletrizante mesmo. O torcedor compareceu ao maracanãzinho. P*** de coração! Vamos, Osasco! Vamos, Osasco! Vamos ser campeão! Aí, gente! Rio de Janeiro! Tamo com vocês aí, hein! E nessa vibe de vitória, o Osasco foi pro código receber a sua medalha no primeiro lugar. O jogo acabou de acabar e você vai ver os melhores momentos aqui. Foi muito emocionante, foi a nossa primeira vez num jogo de vôlei, né, Gaby? Ah, gente, muito sensacional, muito bom! Elas jogam bem? Jogam. Manda então um beijo pra elas! Hã? É!